Uou! Se inscreva no canal! Deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Essa não! Que medo! Fresinha! 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 Que foi, Uizinho? Sabe o coronel vírus? Coronavírus, Uizinho! É esse mesmo! O que que tem? Então, Fresinha, eu saí lá fora e eu tava andando lá pelo jardim Quando de repente eu fui lá ver... Uizinho! Você falando assim, não dá pra entender, Uizinho! O que foi que você viu? Eu vi o coronavírus gigante! Muito gigante! Ai, para de mentir! A gente já derrotou o coronavírus aquele dia! Fresinha, você acha que eu tô mentindo? Aham! Olha, deixa eu te falar! Tem um monte de coronavírus por aí! Então a gente sempre vai ter que derrotar eles! Ai, Uizinho! Para de querer me assustar! Eu sei que ele não tá aí! Você sempre acha que é coisa da minha cabeça, né? Então vem comigo! Você vai ver! É o coronavírus mesmo! Eu disse! Fresinha, eu tô com medo! Tá, pra gente derrotar o coronavírus, o que a gente faz? Lavar as mãos, Uizinho! É verdade! É o primeiro passo! Vamos lá! Vamos! Vamos! Agora vamos usar os nossos superpoderes, Uizinho! Poder do Sol, ativar! Poder da Água, ativar! Uizinho, com esse sabão mágico, eu posso destruir todos os vírus! E com a Espada do Sol, eu posso queimar todos esses vírus malvados! Vamos derrotar o coronavírus! Essa não, Franzinha! Ele criou um monte de vírus pequeno! Sim, Uizinho, eu fico com os pequenos e você pega o grandão! Pode deixar ele! Vai ver os nossos poderes! Sim! Isso! Esse lugar é perfeito pra derrotar todos de uma vez! Folha mágica! Você não pode me derrotar! Vírus tóxico! Corte da espada solar! Laser de sabão! Você é poderoso, hein? Mas será que você é tão poderoso assim? Sim, eu sou poderoso! E nenhum vírus pode me vencer! Nem mesmo você! E pra finalizar... Sabão de raio! Meteoro de vírus! Sol Supremo! Essa não! O Uizinho precisa de ajuda! Agora você perdeu! Bolha de sabão! Conseguimos, Vizinha! Conseguimos, Franzinha! Eu tô muito cansado! Eu acho que eu usei toda a minha energia! Vem aqui! Vem, Franzinha! Me dá um abraço! Não, não, não! Vem! Opa! Corona vive! Corona vive! Só de longe! Bate aqui de longe! Tá! Boa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti